No âmbito do Programa da Normalização, Regularização e Modernização do Setor das Comunicações em Angola, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social inaugurou nesta terça-feira no INACOM o Centro Nacional de Monitorização das Comunicações, um ato conduzido pelo Ministro Manuel Homem. Nós sempre tivemos serviços de monitorização das comunicações em condições mais difíceis, muito pouco com capacidade de responder às necessidades que o país tinha e daí a necessidade de termos feito este investimento que nos permite agora com segurança assegurar que Luanda e as demais províncias do nosso país terão o acompanhamento necessário do ponto de vista do monitoramento das comunicações. Nós estamos a falar de um centro que permite identificar interferências ou utilização indevida de comunicações dos diferentes prestadores de serviços ou de entidades que o usem sem aviso prévio. O centro garante proporcionar aos clientes um serviço célebre e de confiança. Com isso acaba por ganhar o cidadão, acaba por ganhar as comunicações, o país como um todo, a nível daquilo que pode pôr qualquer um de nós mais seguros. Mesmo a nível de um telefone, onde está cadastrado, quem está cadastrado, em caso de desvio, é possível também ter um melhor controle, como também a localização.